Vocês consideram que ela traumatizada para relacionamentos? É mole. Deixa ela continuar, deixa. Responder a nossa pergunta então, então tá complicado. Ela tá cavando a própria cova. Mas, Etienne, não desiste não. Sério, não desiste. Eu tenho certeza que aqui na FMT a nossa audiência é qualificadíssima. Ela tem marido, rapaz. Porra, eu vou ligar para essa rádio, vou falar com ele. Ela tem marido. Ai, que calor, tá muito quente, o Fá. Amor, é que contigo, não quer falar contigo, não. Ele escutou você na rádio. Ai, mentira. Ai, mas... Ai, eu precisava desabafar meu filho. Vai que ele começa a abrir a mão, né? Tá demais. Eu, hein. Eu tô achando ele de corno aí no grupo aqui. Que isso? Ai, mentira. Oi, amor. Que isso? Oi, amor, né? Leonardo, pra que essa mala? Que dia, amor. É isso aí, né? Tá caçando um homem na FMT, na rádio. Mas, amor... Cara, pelo amor de Deus, para de gracinha. Te dou amor, te dou carinho. Amor não enche barriga. Carinho não enche barriga. Tá, meu amor? Eu, hein? Já passou da hora de você abrir essa mão pra mim. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. O que é que é? Os caras estão mandando aquele grupo do futebol aqui, ó. E aí, mano? O Léo negou uma corna aí, ó. Aí. Ô, sai daqui. Aí. Aí, Léo negou uma corna. Sai daqui. É isso aí que eu queria deixar o garoto botar aqui. Não. O que é? Para de bobeira, cara. É aqui na rádio, né? Para com isso. Amor aí. Deixa eu ouvir. Leonardo, para. Não pausa, não. Não pausa, não. Chega, cara. Para com isso. Você para de graça, hein? Tu gosta de inferno, né? Para com isso, Leonardo. Eu não falei nada disso. Eu, hein? É isso que tu queria. Eu não falei nada disso. É isso que tu queria. Eu não falei nada disso. É dinheiro que você quer. É dinheiro que você quer. Faz um empréstimo, então, pô. Leonardo, para com isso. No seu nome, você vai deixar. Ó, ele não tem pensão também, não. Para com isso, que ele não tem nada a ver com isso. Você para com isso. Tem pensão não, não. Pode parando com isso. Tem pensão não, que foi em renda nacional. Não, pode parando. Vou mandar onde eu preciso advogar. Pode parando. Então, na justiça, a gente se encontra, meu amor.